Deus nos salve e nos usa por alguma razão que não seja graça. Comentário de Mari Pessona. Se você fala chinês e entra um chinês aqui, esse que fala chinês, que aprendeu chinês, foi na escola e estudou chinês, o senhor pode usar esse então para falar em chinês do evangelho para esse estrangeiro que entrou aqui. Porque tem uma habilidade que Deus pode usar. O senhor usou habilidades também, mas ninguém se gloria da sua habilidade achando que Deus não pode usar outro que não tenha habilidade. Ele usou na Bíblia. Ele, por exemplo, quando o senhor morreu e precisava alguém para tirar o corpo de Jesus da cruz, ele não usou Pedro. Ele não usou João para ir lá falar com Pilatos. Ele não usou nenhum daqueles pescadores. Porque Pilatos era um governador, ele não ia atender pescadores. Ninguém ia ter essa liberdade de entrar lá na sala do governador e falar assim, olha, eu quero tirar o corpo de Jesus da cruz. Não, ele ia nem ser recebido. Como hoje também, não adianta você ir lá no palácio presidencial e falar assim, eu quero falar com o presidente. Quem é você? Tem audiência? Marcou? Falou com a secretária? Não. Mas ele usou, o senhor usou ali, Nicodemos e José da Dimatéia, que eram senadores. Que eram pessoas que circulavam nos altos círculos da política e da religião judaica. Porque política judaica e religião judaica andavam juntas. Porque era uma teocracia. Israel era uma teocracia. Usou esses dois para ir lá buscar e pedir o corpo de Jesus. Então usou qualidades deles. O senhor não usou, por exemplo, Pedro ou os outros discípulos para ir falar para a casa de César. Para falar para o imperador. Ele usou Paulo. Porque Paulo era um homem letrado. Ele, para Ananias, o senhor já revelou. Quando Paulo se converte, ele fala, esse aí será um instrumento para ir aos reis. Então o senhor usou. Mas jamais, quando Paulo fala dessas suas qualidades, que todas as coisas que ele aprendeu, que ele estudou, tudo o que ele fala disso. Por isso que o senhor me escolheu. Não. Isso é lixo. Não é nada. Não é nada. Então, tudo é graça. E a gente nunca tem a tentação de achar que fez um átomo sequer de coisa para merecer salvação. Ou para merecer qualquer coisa. É graça. Até o incrédulo, o ateu, quando fala que Deus envia chuva. Deus envia chuva para o ímpio, para o justo e para o ímpio. A fazenda do ímpio cresce lá, as plantas. Por quê? Porque Deus envia chuva. Ele não sabe disso, ele não reconhece isso. Mas por graça, porque a comida que ele põe na mesa, foi Deus quem deu. Então a graça vai muito além de pensar que só aqueles que são salvos, que são agraciados por Deus. Não. Não. Se o senhor acha, nós vivemos hoje num tempo de graça. Ele poderia acabar com toda essa bagunça. Às vezes a pessoa fala assim, eu queria justiça, eu queria que o país tivesse justiça. Ah, você queria? Então tá bom. Esse é o primeiro que vai ser morto. Alguma vez você sonegou imposto? Fez uma jogadinha no imposto de renda lá? Errou no troco? Ou andou acima na velocidade permitida? Passou no sinal vermelho? Descumpriu alguma lei? Então você merece ser morto. Porque você quer justiça, não quer? Ah, mas aí também não. Aí depende do tamanho da justiça. Mas no milênio, no reino milenial de Cristo, vai ter justiça. A justiça vai reinar. Hoje a graça reina. Por isso, essa é a razão de nós não sermos consumidos. O mundo não é consumido hoje porque a graça está reinando. Quando Cristo tirar, quando Satanás for preso, Cristo vier reinar, a justiça vai reinar. Hoje a justiça sofre. É o versículo que fala isso. Que a justiça sofre. Porque a graça reina. Vai haver um momento em que a justiça vai reinar. Só que daí o cara vai acordar de manhã, pecou, pá, morre na hora. Como Ananias e Safira morreram ali nos nossos pés de Pedro. Então é bom entender que Deus sempre agiu por graça. Mas nunca a graça esteve presente no mundo. Em pessoa. O verbo se fez carne. João 1,14. Habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do Unigênio e do Pai. Cheio de graça e de verdade. E quando ele fala no versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aí não era apenas Deus agindo em graça. Como ele sempre agiu em graça. Mas a graça e a verdade vindo ao mundo por Jesus Cristo. Uma coisa que não tinha nunca acontecido isso antes. Galatas 6,8. Vamos lá. Ah, o versículo 7. É o 7. Não errei. Deus não se deixe escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também seifará. Isso aqui que é importante entender. Que não está falando de julgamento. De juízo final. Ah, você está falando que então não é. A salvação não é pelo que nós fazemos, não sei o que. Mas lá fala que tudo que a gente semear, a gente vai seifar. Não, isso é na vida. Isso aí é o chamado governo de Deus. Nós somos governados aqui na Terra pelo governo de Deus. E o governo de Deus exige o seguinte. O que você semear, você colhe. Ainda que a graça possa amenizar os efeitos disso. Tudo aqui nesta vida. A salvação, graça somente. Mas as consequências dos nossos atos nessa vida, nós colhemos nessa vida. Vou dar um exemplo. O cara foi viciado em bebida alcoólica a vida inteira. Está com o fígado dele com uma pedra cirrosa. Aí ele se converte. Ele se converte. A graça de Deus o salva. E o fígado? Ele vai sofrer. Ele vai sofrer as consequências. Esse é o governo de Deus. Ele está salvo. Mas é a mesma coisa. Você pratica um crime. Depois você se converte. Aí a polícia bate na sua porta. Você não vai falar para o policial assim. A polícia foi perdoado já. Não. Você foi perdoado eternamente dos seus pecados. Mas aqui você tem que pagar. Pelos seus atos. É importante entender a distinção do que são as consequências aqui. E a questão da salvação eterna. Santificação. Vamos começar com a santificação. A justificação Deus considera justo. Em Romanos 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar. Mas não diante de Deus. Diante dos homens só. Por isso que lá em Tiago confunde muita gente isso. É, mas Tiago fala da justificação pelas obras. Sim, diante dos homens. Mostra-me as tuas obras e eu mostrarei a minha fé. De homem para homem, horizontal. E a conversa é de homem para homem. Mas aqui é de Deus e homem. Entre Deus e homem. Então, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar. Para quem? Para o homem. Mas não diante de Deus. Então, porque aqui o assunto é outro. É a justificação na vertical. Lá em Tiago, é na horizontal. Pois, o que diz a escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Isso foi considerado como justiça para ele. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio. Olha que interessante isso aqui. Deus não justifica o bom. Ah, você é bom, então eu vou justificar você. Não. Aqui está falando que Deus justifica o ímpio. Mas como pode Deus justificar o ímpio? Porque a justiça de Deus, e justiça é fazer justiça. Por exemplo, o juiz faz justiça. Quando ele condena um humilhante, um bandido, fez justiça. Quando uma pessoa morre, um parente é assassinado, não, eu quero justiça. Eu quero justiça. O que ele quer? Ele quer que seja castigado aquele que cometeu o crime. Então, Deus fez esse castigo já. Deus já condenou o criminoso. Só que condenou o criminoso, o filho dele. Que tomou o lugar do criminoso. E foi justiçado ali na cruz. Se alguém falar assim, cadê o criminoso que matou meu filho? Está lá, naquela cruz. Foi empregado lá. Está feita a justiça. Então, aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. O fato dele crer é considerado agora a justiça para ele. Por isso que aqui, todos aqui, creem-nos, creram no Senhor Jesus Cristo, são vistos por Deus como justos. Por que? Nós fizemos alguma coisa melhor que os outros? Não. Porque Deus justificou ímpio. Nós éramos ímpios. E quando nós exercemos fé em Jesus, Deus nos justificou. Perdoou todos os nossos pecados e somos justos agora aos olhos de Deus. São duas coisas diferentes. Por exemplo, quando ele na cruz morreu, ele pagou por todos os seus pecados. Os seus pecados foram pagos lá atrás, dois mil anos atrás. Mas você foi perdoado no momento em que creu. Você não foi perdoado antes de crer. Você foi perdoado no momento em que creu. Com base naquela obra lá de trás. Sim, porque aqui fala, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Quando? Quando ele creu em Deus. Todos os santos do Antigo Testamento eram salvos, eram justificados, por uma obra que Deus iria fazer. Por isso que quando Abraão creu, qual foi uma prova que Abraão creu? Primeiro ele creu que Deus daria um filho. E depois, quando ele entrega o filho, o que ele fala? Deus proverá meu filho. O filho fala, Pai, cadê? A lenha está aqui, o fogo está aqui, o contato está aqui, cadê o cordeiro? Deus proverá o cordeiro. Isso foi a fé de Abraão. Deus proverá o cordeiro. Só completando, lá em Hebreus fala assim, que ele sabia que de alguma maneira Deus traria o seu filho de volta, ressuscitaria o seu filho de volta. Ele fez com fé aquilo. Então, ele foi justificado nessa fé que ele teve ali, de crer, que Deus iria prover. Então, no Antigo Testamento, todos os que foram salvos, foram salvos a prazo. O que é ser salvo a prazo? Você recebe a salvação para ela ser paga depois. A crédito, né? A crédito. Você foi salvo a crédito, os do Antigo Testamento. Porque Deus ia depois fazer a obra que ia pagar tudo aquilo. Ele creu no que? Que Deus ia prover o cordeiro. Deus ia prover. Hoje, nós cremos que Deus proveu. Então, do lado de cada cruz, nós somos justificados porque Deus já proveu o cordeiro. E nós cremos nisso. Nós não vimos. Você viu a cruz? Eu não vi. Nenhum de nós estava lá no dia da cruz foi justificado. Mas nós cremos num cordeiro que foi sacrificado. No Antigo Testamento, qualquer pessoa que cresse, qualquer pessoa que reconhecesse o seu pecado, a sua total incompetência diante de Deus, e cresse, então, depositasse em Deus a sua esperança, ele era justificado pela fé. Porque lá na frente, depois, Deus ia prover a obra na qual ele acreditou que Deus deveria. Então, é fé lá atrás e fé agora. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net e se inscreva no canal.